É ré, é, 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 De mandar a kizak pra eu, porque eu não vou Jantar com você, eu já disse que não vou E pronto, não adianta mandar a kizak Eu não vou jantar com você Me esquece, por favor, viu Erré, Estolini Manda a kizak pra eu, viu Lara, para de mandar a kizak pra eu Eu não vou jantar com você Eu já te disse que não vou jantar Descentei mosa, Lara Não vou jantar com você, não manda a kizak pra eu, viu Erré, Estolini, manda a kizak pra eu, viu Aurora, por favor, para de mandar a kizak pra eu Eu já te disse que eu não vou jantar com você Não vou Você é moca, é? Não vou jantar com você não, não vou, viu? Me esquece, viu? É réu, Estolim, manda a kizak pra eu, viu? Ei, Manuela Não adianta mandar a kizak pra eu Que eu não vou jantar com você Não adianta insistir, eu não atento aos aki-zaki Por favor, me esquece Não vou jantar com você, viu? É réu, Estolim É réu, Estolim, manda a kizak pra eu, viu? Ei, Isabela Não vou jantar com você Por favor, para de mandar a kizak pra eu Eu não vou Vensurrar a kizak Não quero você, não vou jantar Me esquece, viu? É réu, Estolim, manda a kizak pra eu, viu? Ei, Luísa Para de mandar a kizak pra eu Eu já te disse que eu não vou jantar com você Eu não atento a kizak seu Me esquece, por favor Eu não vou jantar com você Me esquece, viu? É réu, Estolim É réu, Estolim, manda a kizak pra eu, viu? Ei, Júlia Para de mandar a kizak pra eu Eu não vou jantar com você Não adianta mandar a kizak Que eu não vou jantar com você Eu já te disse que não vou e ponto Ora mais É réu, Estolim, manda a kizak pra eu, viu? Ei, Sofia Eu não vou jantar mais você Não adianta mandar a kizak pra eu Que eu não vou atender seus aki-zaki Me esquece, viu? Por favor, não vou jantar com você, viu? É réu, Estolim, manda a kizak pra mim, viu? Ei, Maria Alice Por favor, não mande mais a kizak pra eu Que eu não vou jantar com você Não vou Não adianta insistir Eu não vou jantar com você Me esquece, viu? Por favor É réu, Estolim, manda a kizak pra mim, viu? Ei, Laura Por favor Não mande a kizak pra eu Eu não vou jantar com você Me esquece Por favor Eu não vou jantar com você Me esquece, viu? É réu, Estolim, manda a kizak pra mim, viu? Alice Eu não vou jantar com você Não adianta mandar a kizak pra eu Que eu não vou atender seus aki-zaki Por favor Me esquece Não vou jantar com você Não vou Atenção, meninas Promoção valendo Coloca no comentário Eu quero namorar com você A sortuda for sorteada Vai namorar comigo Bem cedo de tarde e noite Vai perder, menina A chance de namorar com um homem sexy Como eu Atenção, meninas Promoção valendo Coloca no comentário Eu quero comer farofa de ovo A sortuda for sorteada Vai comer farofa de ovo com eu Vai perder, meninas Essa promoção, não acredito É réu, Estolim Manda a kizak pra mim, viu? Helena Não adianta mandar a kizak pra eu Que eu não vou jantar com você Me esquece, por favor Eu não vou jantar com você Me esquece, viu? Atenção, meninas Promoção valendo Coloca no comentário Eu quero comer baiacu torrado A sortuda for sorteada Vai comer baiacu Com mico torrado Com feijão e farinha Vai perder, meninas Essa promoção Atenção, meninas Promoção valendo Bota no comentário Eu quero baiacu A sortuda for sorteada Vai comer comigo baiacu torrado Com feijão e farinha Vai perder, meninas Essas promoções, não acredito Atenção, meninas Promoção valendo Bota no comentário Eu quero comer pirarucu torrado A sortuda for sorteada Vai comer pirarucu torrado comigo Vai perder, meninas Essas promoções Eu não acredito, hein? Atenção, meninas Promoção valendo Bota no comentário Eu quero comer sopa de capote A sortuda for sorteada Vai comer sopa de capote Com eu Aqui em casa Vai perder, meninas Essa promoção Não acredito É, é, é Atenção, meninas Promoção valendo Se você quiser comer feijão Com farinha mais eu E carne de poio torrado Bota no comentário Eu quero comer carne de poio Com feijão A sortuda for sorteada Almoçar com eu Eu quero comer sopa de capote